Uma boa tarde ao público que nos assiste, uma boa tarde ao nosso vereador Harrison e ao vereador Jorge Trindade, que é o nosso vice-presidente, que não se encontra por estar presidindo a Comissão da Educação. Estamos aqui para fazermos uma audiência pública relacionada ao projeto de lei complementar nº 8748. Estamos reunidos nesta tarde para discutirmos um tema de extrema relevância à saúde e ao meio ambiente, estes oriundos do projeto de lei complementar 8748 de nossa autoria. Para cumprirmos o rito previsto no regimento interno da Câmara, farei a leitura do edital publicado no jornal. Câmara de Vereadores, Centro Democrático Adelmo Simas Genro, audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da comissão especial formada para analisar o projeto de lei complementar nº 8748 de 2018, que propõe inclusão de disposições no Código de Posturas Municipal relativas à obrigatoriedade dos serviços de saúde que trabalham com a produção e fornecimento de chapas radiográficas servirem de pontos de coleta para recolhimento destas. Convido os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem da audiência pública com a finalidade de discutir o referido projeto a ser realizada no dia 8 de novembro de 2018, quinta-feira, às 13h30, no plenarinho da Câmara de Vereadores. Vereador Alexandre Vargas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, dia 27 de outubro de 2018. Feita a leitura do edital, declaramos aberta a audiência pública que irá discutir o referido projeto de lei. Antes de passar a palavra ao nosso relator, doutor Francisco Harrison, farei alguns comentários pessoais sobre o projeto. Quero dizer que, enquanto autora desta proposta, acredito que é responsabilidade de todos nós, cidadãos e parlamentares, e a sociedade como um todo, discutirmos instrumentos de prevenção ao agravamento de doenças de saúde pública. Este projeto busca inserir no Código de Posturas, na sessão destinada aos resíduos de saúde, a obrigatoriedade dos estabelecimentos que trabalham com chapas radiográficas serem responsáveis pela destinação final, o que chamamos de logística reversa. Aquilo que nós produzimos, nós temos a obrigatoriedade de receber para reciclar ou dar a destinação de maneira correta. É uma suplementação da Política Nacional dos Resíduos Sólitos. Este projeto busca disciplinar uma demanda social e ambiental de grande relevância para Santa Maria, haja vista que, cada vez mais, usuários utilizam dos serviços de saúde para fins de exames radiográficos, e, após sua realização e análise, têm grandes dificuldades de descartá-lo corretamente. Fazendo um comentário, geralmente, no final do ano, as pessoas costumam fazer grandes arrumações, e nós nos deparamos, muitas vezes, com muitas chapas radiográficas. Então, agora, nós saberemos que existem locais e com obrigatoriedade de receber essas chapas. Após a análise do exame, na grande maioria das vezes, a chapa radiográfica acaba em desuso, e o cidadão leva a colocá-lo num lixo comum, o que corrobora para a poluição do meio ambiente, tendo que, em vista que esta contém componentes como metanol, amônia e metais pesados, o que leva à contaminação do solo, da água e, consequentemente, do ser humano. De forma que é importante descartar que os utilizadores destas chapas radiográficas destacarem que serviços de saúde também devem ser os responsáveis ao receberem após o uso, ou seja, encaminhar para o destino final. O que nós falamos da logística reversa. Observa-se, assim, atualmente, que muitas vezes as chapas radiográficas estão começando a ser impressas em papel. Isso é um grande avanço. Feitas essas considerações, gostaria de passar a palavra ao nosso relator, vereador, doutor Francisco Arrisson, que é da área da saúde. Passo, então, a palavra à vossa senhoria. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, amigos que nos assistem aqui através da TV aberta e da TV Câmara e das mídias sociais. É muito importante que haja uma discussão na Câmara de Vereadores, que é onde nós temos a representação de toda a sociedade santamariense, da preocupação com os resíduos. Hoje, o governo federal já mostra, em um plano nacional de resíduos sólidos, nós temos legislação para o descarte das pilhas, das baterias de celular, e nós agora, em Santa Maria, a vereadora dele, a doutora dele, apresentou esse projeto, que visa estabelecer uma lógica, uma lógica que aquele estabelecimento, que ele fornece à população, ao seu usuário, ao seu cliente, uma chapa radiográfica, que ele faça a logística reversa, que ele forneceu esse material e agora ele dê destino a esse material. Nós vamos apresentar uma emenda também, no período apropriado, para que seja obrigatório que cada envelope que venha das clínicas, seja de radiologia oral ou de radiologia médica, que venha escrito que aquela clínica está obrigada a receber de volta a chapa radiográfica após o seu uso. Porque hoje as pessoas vão acumulando, e como a doutora dele disse, muito apropriada, que as pessoas vão acumulando radiografias, ainda mais as pessoas de idade, vão acumulando essas radiografias, e quando chega o final do ano na faxina, ele tem essa dificuldade, ele não tem onde dispensar aquilo. Ele acaba jogando isso no lixo comum, que vai para o container, que acaba caindo, de repente, na natureza e contaminando o solo, contaminando até nosso lençol freático com metais pesados e outras substâncias que são sabidamente tóxicas. Então, é muito importante essa discussão, e é muito importante a atualização da legislação se preocupando, a sociedade se preocupando com o destino correto dos resíduos da nossa sociedade. Fico muito feliz em participar como relator, e vamos dar continuidade ao trabalho. Volto a palavra para a nossa presidente da comissão. Muito obrigada, vereador Francisco Arrisson. Feitas essas considerações, gostaria de colocar a palavra à disposição das pessoas que se encontram aqui neste momento, para tecer algum comentário. Não havendo quem queira colocar alguma discussão, algum comentário, passo a falar sobre o prazo para as emendas. Cumprindo o nosso regimento interno, fica aberta, a partir desta data, o prazo de 15 dias, as quais... Desculpe, fica aberto o prazo de 15 dias para que as emendas sejam protocoladas aqui no Protocolo Geral da Câmara, no horário expediente dessa Casa Legislativa, e endereçadas a esta comissão. Essas emendas, elas podem ser feitas pelos vereadores da Casa, pelos cidadãos, por toda a sociedade que esteja interessada neste assunto. gostaria de fazer um breve comentário, antes de fazermos o encerramento, que, na minha primeira legislatura, nós fizemos uma lei complementar que também está relacionada com esta política, onde todas as farmácias ficaram obrigadas, tiveram a obrigatoriedade de colocar recepientes adequados para a coleta de medicamentos que as pessoas não usavam mais ou que ficaram vencidas. Então, eu fico muito feliz, novamente, de ter feito um projeto de lei que está relacionado com saúde e com o meio ambiente. Doutor Francisco, o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração? Não. Muito obrigada. Não havendo mais nada a tratarmos, encerramos a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos, agradecendo ao nosso relator pela sua exposição, que nos deixou mais claro ainda, que facilita bastante o entendimento do público que nos assiste. Uma boa tarde a todos. Obrigada.